Olá pessoal, hoje eu quero trazer para vocês aqui duas plantas que você sempre deve ter ela na sua horta. São duas plantas aqui, são plantas medicinais, plantas também que servem para você usar para tempero, para acrescentar um sabor aí na sua comida. É duas plantas aí que eu vou trazer para vocês aqui. Eu tenho aqui, essa daqui que é o manjericão. Eu tenho o manjericão e tenho também a alfavaca. Essas duas plantas é muito bom vocês terem ela na sua horta, que inclusive ela atrai atrai insetos, atrai aí polinizadores, ela sempre atrai alguma coisa para a sua horta para auxiliar na proteção da sua horta aí. Então está aqui, é o manjericão e também a alfavaca. Eu vou fazer agora aqui, vou mostrar para vocês aqui, eu vou retirar uma moitinha que eu tenho aqui de manjericão, que eu vou retirar ela daqui do pneu e vou plantar ela em um vaso. Ela está aqui meia caída aqui, eu vou plantar ela em um vaso. E também vou plantar também uma muda também da alfavaca também no vaso. Eu vou deixar essas duas mudas que estão aqui no pneu e vou plantar uma muda de alfavaca no vaso e também um manjericão no vaso. Aí eu vou levar mais para perto da casa lá para deixar lá. Então é isso aí que eu quero apresentar para vocês nesse vídeo. Mas continua, continua até o final. Porque eu vou mostrar para vocês os benefícios dessa planta, por que você deve ter ela aí na sua horta, o que você pode, como você pode usar essas plantas, tá bom? Me acompanha aí, continua no vídeo aí e vamos trocar o barco para frente, vamos lá. Aqui eu consegui essa mudinha aqui da alfavaca, inclusive está até com semente. Essa semente, essa pedia alfavaca aqui está bem carregada de semente, secando, vai cair aqui, vai brotar mais. Mas essa daqui eu vou conservar ela dentro de um vaso. E vou pegar também a muda do manjericão. Eu vou colocar a câmera ali na posição certa, para que vocês possam ver. O que eu vou fazer aqui, vou preparar para poder plantar essas duas mudas maravilhosas aqui dessas duas plantas. Deixa eu colocar a câmera ali na posição certa ali, para que vocês possam ver. Aqui eu preparei esses dois vasos aqui, com essa terra. Não enchi muito eles não, deixei abaixo do meio um pouco, para poder colocar esse aqui que é o alfavaca. Vou enxergar a terra nele aqui, firmar ele bem aqui no vaso, para depois eu pegar, também molhar, né? Preparar para ter essa planta aí, mais perto da casa, aonde você quiser ver, você não tem aí um quintal, mas tem uma boa área. Você pode fazer isso, você pode pegar, plantar a sua planta aí num vaso, e ter ela aí na sua área da casa. Na área aí, num local aí, aqui, ó. Então tá aí. Agora eu vou pegar a planta que é o manjericão, isso aqui é alfavaca. Muitos confundem alfavaca com manjericão, mas ela é bem diferente. Essa daqui, ela está aqui na terra aqui. Eu vou ter que tirar, se eu consigo tirar ela inteira aqui. Um torrão para não danificar a planta. Aí, eu consegui pegar essa daqui, ó. Um torrão e tudo aqui, para não danificar a planta. Deixa eu tirar mais a terra do vaso, para poder pegar bastante terra nela aqui, para ela firmar bem aqui nesse vasinho aqui, ó. Então essa vai ficar aqui, que é o manjericão. E depois eu vou falar para vocês o porquê que você deve ter essa planta, como que você pode usar essa planta na sua casa, no seu dia a dia aí, na sua cozinha, nos seus pratos preferidos. Se você pode usar, se não pode. Então vocês acompanhem aí no vídeo, que eu vou falar depois sobre essas plantas aí para vocês. Então eu estou mostrando aqui como que ela é. Tá aí, essas duas agora vão ficar nesses vasos aqui, que é o, aqui está a semente do manjericão, como que é, e aqui está a semente do, da alfavaca. Então uma dá essa aqui, esse bem compridinho aqui, a alfavaca já faz esse cachinho assim. E as folhas também dão uma pequena diferença, pouca, mas dá. Quando ela às vezes está sem, 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 sem semente, sem flor, sem nada, então a pessoa às vezes confunde. Mas a pessoa que, sabendo, dá para ver a diferença. Agora se a pessoa não tem um grande conhecimento, ela vai ver uma, depois vai ver a outra, vai achar que é a mesma. Que é a mesma planta, mas não é. Agora depois que eu fiz isso aqui, agora nós vamos dar uma molhada, para poder também, né, que ela precisa ser de água. E essas plantas aqui, ela gosta de ficar um pouco no sol, né, e não pode ficar também encharcada. Ela aqui, você vai, agora eu vou molhar, que a terra está seca, mas depois é só manter a umidade do vaso, para ela poder, né, da terra, para ela poder conservar bem aqui, ó. Vou molhar um pouquinho a mais, que ela está bem seca. Aí faz isso aí, molha, e aí você coloca ela em um ponto bom aí da casa, que ela pega a luminosidade, que ela pega um pouco de sol, que ela gosta também de tomar um pouquinho de sol. Aí, ó. Então está aí, o manjericão e a alfavaca. Agora eu quero que vocês continuem junto aí, que eu vou agora falar um pouco, explicar para vocês, como que você pode usar essa planta, para que ela serve, enfim, as propriedades dela, tá bom? De todas as duas plantas. Continua comigo aí, me acompanha. Então, pessoal, agora é o seguinte, agora eu vou, eu vou falar para vocês um pouco, sobre essas plantas aqui, que é a alfavaca e também sobre o manjericão. Aí, sobre as propriedades benéficas deles, como que você pode ter ela aí, como é que você pode usar. E eu vou explicar para vocês aí como e por que é bom ter essa planta aí na sua horta. Sempre é bom ter na horta, na horta, no vaso, né? Então é isso aí. Agora vocês continuem comigo e vamos agora falar um pouco dessas plantas para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vou falar para vocês, então, agora sobre o manjericão e a alfavaca. Elas são plantas que elas, além de atrair pulinizadores, elas são também umas plantas especiais para o urinário. Eu vou começar pela primeira, que é o manjericão. Vou falar um pouco para vocês sobre o manjericão. O manjericão, que é o oceumum bazinicin, é uma planta aromática amplamente utilizada na culinária, especialmente em pratos mediterrâneos e na cozinha italiana. Reconhecido pelo seu aroma intenso e sabor característico, o manjericão é um ingrediente essencial em receitas como o famoso pesto, molho de tomate e também de salada. Além do seu uso gastronômico, o manjericão possui propriedades medicinais que vem rico em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios. E acredita-se que tem benefício para a digestão e o sistema imunológico. Na medicina tradicional, o manjericão tem sido utilizado para aliviar sintomas de estresse e ansiedade. Cultivar manjericão é relativamente fácil. A planta prefere ambientes quentes e ensolarados, com solo bem drenado. E é bem comum cultivá-lo em vasos, permitindo que seja facilmente acessado assim na cozinha. O manjericão pode ser colhido ao longo da sua vida, com as folhas sendo mais saborosas, quando estão colhidas, antes da floreção. No geral, o manjericão é uma planta versátil, que agrega sabor e benefício na saúde, tornando-se uma escolha popular, tanto para chefes, quanto para amantes de jardinagem. O manjericão, ou ocimum, ou aziricum, é uma planta herbácea da família Lamiaceae, originário da Ásia e da África. É muito apreciado em diversas culturas ao redor do mundo, especialmente na culinária mediterrânea. As variedades, existem várias variedades de manjericão, cada uma com características distintas. Tem o manjericão doce, o mais comum, usado em molhos e salários. Tem o manjericão roxo, tem folhas roxas e é um sabor mais intenso. Tem o manjericão limão, ele possui um leve aroma de limão, ótimo para chá e marinada. O cultivo do manjericão, o manjericão é uma planta de clima quente. Ele prefere solo fértil, bem drenado, além de bastante luz solar. Ele pode ser cultivado em jardins ou em vasos, sendo uma ótima opção para hortas urbanas. A regra deve ser moderada, evitando o encharcamento e a planta se beneficia da poda que estimula o crescimento. Benefícios da saúde. Além de ser uso culinário, o manjericão é valorizado por suas propriedades terapêuticas. Contém antioxidantes, ajuda a combater os radicais livres, propriedades anti-inflamatórias. Pode auxiliar na redução de inflamações, vitaminas e minerais. Ele é rico em vitamina K, vitamina A e magnético. O uso culinário. Na cozinha, o manjericão é bastante versátil. Ele pode ser usado fresco ou seco. Se combina bem com tomate, queijos, massas e carnes. Suas folhas frescas são frequentemente adicionadas a prato, pouco antes de servir, para preservar seu sabor e o aroma. Curiosidades sobre o manjericão. O manjericão tem um papel cultural significativo em várias tradições. Sendo considerado sagrado em algumas religiões, como o hinduísmo, a planta também pode repelir insetos, funcionando como um pesticida natural no jardim. O manjericão, com seu sabor vigente e benefícios à saúde, é uma adição valiosa à dieta e ao cultivo em casa. Plantar manjericão na horta é uma excelente ideia. Aqui estão algumas razões para isso. Tem a facilidade de cultivo. O manjericão é uma planta relativamente fácil de cultivar, desde que tenha luz solar adequada e solo bem drenado. O manjericão cresce rapidamente e pode ser colhido várias vezes ao longo da estação. No uso culinário, ter manjericão fresco à mão enriquece a culinária. Suas folhas são ótimas para temperar pratos, fazer molhos e até para chá. Os benefícios para a saúde. Além do seu sabor, o manjericão possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, contribuindo para uma dieta saudável. Atrai colinizadores. As flores do manjericão atrai abelhas e outros polinizadores, beneficiando a biodiversidade da sua horta. É um repelente natural. No manjericão, ele pode ajudar a repelir pragas, como mosquitos e alguns incestos que atacam outras plantas. A estética. As folhas verdes e as folhas roxas ou brancas no manjericão, também trazem beleza ao jardim, tornando-o mais atraente. As dicas de cultivo. A localização. Escolha um local ensolarável com pelo menos 6 horas de luz por dia. No solo, você vai utilizar um solo fértil e bem drenado. Mantenha o solo levemente úmido, evitando o encharcamento. Bota as folhas para estimular o crescimento e evitar a floração precoce. Com essa consideração, o manjericão pode ser uma adição valorosa à sua horta. Agora nós vamos falar um pouco sobre a alfavaca. A alfavaca, também conhecida como manjericão em algumas regiões, é uma planta aromática, aromática pertencente ao gênero Ocimum, especificamente o Ocimum brasílicum. Embora seja frequentemente associada ao manjericão, a alfavaca se refere a variedades específicas, especialmente em contexto de culinária brasileira e de outros países de língua portuguesa. A característica das folhas. As folhas da alfavaca são verdes brilhantes e podem ter formatos variados. Dependendo da variedade, elas apresentam um aroma intenso, que é um dos principais atrativos da planta. As flores são geralmente pequenas, em tons de branco ou lilás, e atraem polinizadores. E no cultivo, a alfavaca é fácil de cultivar e prefere climas quentes e ensolaradas. Ela cresce bem em solo fértil, bem drenado, e é comum em hortas caseiras. Pode ser cultivada em vaso ou diretamente no solo. A planta se beneficia de regras regulares, mas deve-se evitar também o enxarcamento. No uso culinário, a alfavaca é muito utilizada na culinária, especialmente em pratos típicos de diversos anteriores. Os temperos, as suas folhas frescas, são adicionadas a molho, salada e pratos de massa. Já em infusão, as folhas também podem ser usadas para fazer chá aromático. As propriedades medicinais da alfavaca possuem diversas propriedades benéficas. Ele é anti-oxidante, ajuda a combater os radicais livres, anti-inflamatórios, pode auxiliar na redução de inflamações, tradicionalmente é utilizada para aliviar problemas digestivos. A alfavaca tem um papel cultural importante em várias tradições. Em algumas culturas, é considerada uma erva sagrada. Existem várias variedades de alfavaca, incluindo a alfavaca roxa e a alfavaca limão, cada uma com seu próprio sabor e aroma. A alfavaca é uma planta versátil e benéfica, tanto na culinária, quanto na medicina tradicional. É uma ótima adição a qualquer horta. A alfavaca, que é o simum, brasílicum, é uma erva aromática bastante apreciada, especialmente em diversas culturas ao redor do mundo. Aqui estão mais detalhes sobre essa planta fascinante. Tem as variedades. Existem várias variedades de alfavaca. Cada uma com características distintas. A alfavaca doce, a mais comum usada em pratos mediterrâneos e no reparto de molho, como péssica. A alfavaca roxa tem folhas roxas, é um sabor mais intenso, ideal para saladas e pratos que requerem um toque especial. A alfavaca limão possui um leve aroma de limão excelente para achar e marinada. O cultivo da alfavaca, tem que ter alfavaca, prefere climas quentes, bem solaradas, com temperatura acima de 20 graus setigas. Ela desenvolve melhor em salos fértil, ricos e em matéria orgânica, e bem drenada. O espaçamento é recomendável, espaçar a planta para garantir uma boa circulação de ar e evitar doenças. A planta deve ser regada regularmente, mas sem excesso. O sol deve estar sempre levemente úmido, mas não enxarcado. Na culinária, a alfavaca é extremamente versátil na cozinha. é usada para preparar molho, à base de tomate e pesto. Suas folhas frescas são ótimas em salada, proporcionando frescor e sabor. Cumprimenta bem fratas de carnes, peixe, podendo ser utilizada tanto fresca, quanto seca. As propriedades medicinais. A alfavaca, ela é valorizada, possui sua propriedade. Adicionalmente, ela é usada para aliviar desconfortos digestivos e gases. Contém compostos que ajudam a combater os radicais livres, promovendo a saúde celular. Pode ajudar também a reduzir inflamações e contribuir para o bem-estar geral. As curiosidades dessas plantas, em algumas tradições, a alfavaca, ela é considerada sagrada e ela tem um papel em rituais e cerimônias. Ela é um repelente também natural. As suas propriedades aromáticas podem ajudar a repelir insetos, tornando-a uma boa adição aí na horta. Com a sua beleza, aroma e benefícios, a alfavaca é uma planta que merece um espaço especial na sua horta ou no seu jardim. Plantar a alfavaca ou manjericão na horta oferece diversos benefícios, tanto para a saúde, quanto para o ambiente da horta em si. Alguns motivos para cultivá-la em prudas. Uso culinário. A alfavaca é uma erva aromática amplamente usada na culinária, especialmente em pratos mediterrâneos, italianos e asiáticos, como molho, salada, massas e temperos. As propriedades medicinais, a alfavaca tem propriedades anti-inflamatórias, digestivas e antioxidantes. O seu chá pode ajudar na digestão e alívio de dor de cabeça, além de ser usado em tratamentos naturais para problemas respiratórios. Ela atrai polinizadores, as suas folhas atraem abelhas e outros polinizadores que são essenciais para o desenvolvimento de frutos e legumes aí na horta. Ela também pode ser um referente natural. A alfavaca pode ajudar a afastar pragas indesejadas, como mosquito, pulgões, música branca, protegendo assim outras plantas da horta. Ela é muito fácil para cultivar. Ela é de fácil cultivo, ela cresce bem em canteiros, quanto em vasos, pode ser colhida continuamente durante a estação de crescimento. Esses benefícios fazem da alfavaca uma ótima adição para qualquer horta. Manjericão e alfavaca são termos que muitas vezes são usados de formas intercambiadas, mas dependendo da região e do contexto, pode se referir a diferentes variedades da planta Ocimum brasilicum ou até a espécie de estipas do gênero Ocimum. Veja as principais diferenças. Manjericão, termo mais usado no Brasil, pode se referir ao Ocimum brasilicum, que é o manjericão comum ou manjericão doce. É amplamente utilizado na culinária mediterrânea, especialmente na Itália. Alfavaca em alguma região do Brasil, o termo alfavaca também se refere ao Ocimum brasilicum, mas em outras regiões pode referir-se a outras espécies de manjericão, como alfavaca cravo, que é o Ocimum gratissimum, ou alfavaca de vaqueiro. A variedade e sabor, o manjericão comum, o manjericão mais popular utilizado em receita, como o molho pesto, tem folhas verdes, sabor suave e levemente adocicado, com toque de anis. Alfavaca, algumas variedades chamadas alfavaca, como a alfavaca cravo, tem sabor mais forte e picante, com notas de cravo e canela, sendo mais comuns em pratos tradicionais de certas regiões, do Brasil e da África. O aroma, o manjericão comum, tem um aroma doce e refrescante, enquanto certas variedades, chamadas alfavaca, pode ter um cheiro mais intenso e picante. No uso culinário e medicinal, o manjericão é mais usado para os mediterrâneos e receitas ocidentais. A alfavaca, especialmente as variedades mais robustas, como a alfavaca cravo, pode ser usada tanto na culinária quanto na medicina popular, sendo empregada em chás e remédios naturais para problemas respiratórios e digestivos. Embora sejam plantas próximas e compartilhem muitas características, os termos manjericão e alfavaca podem variar conforme o uso popular em diferentes culturas e regiões. Eu só queria trazer para vocês, espero que tenham apreciado esse conteúdo e você que escorregou e caiu nesse canal, você caiu no lugar certo. Se inscreva, acione o sininho para receber os próximos vídeos e não esqueça de deixar o seu like e compartilhar para estar ajudando o canal para que possa trazer cada vez melhores conteúdos. Agradeço a todos, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até breve, se Deus quiser. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.